Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Em casa ou com amigos, na escola ou estudar Se Deus está comigo, eu posso confiar Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Pra ser feliz, faça alguém feliz! Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Ai, mamãe, que cheiro horrível é esse? Eu não sei, Aninha. Estou tentando descobrir. É bom descobrir logo, porque eu não estou aguentando esse cheiro. Calma, mocinha. Estou procurando. Procura logo, mamãe. Não dá nem pra ficar aqui na cozinha. Pronto, descobri. Tinha uma batata podre no meio das batatas boas E por isso o cheiro estava ruim. Já joguei no lixo. Uma batata só deu todo esse cheiro horrível? Isso mesmo. Mas eu posso saber o que está acontecendo com você hoje, Aninha. Por que está tão mal-humorada? Não está acontecendo nada. Eu só não estava afim de sentir aquele cheiro horrível. É isso que dá dormir tarde, né, mocinha? Hoje você não está bem-humorada. Vá terminar de se arrumar, porque já estamos atrasadas pra sair pra escola. Onde está aquela menina tagarela que gosta de ir conversando com a mamãe pra escola? Eu não estou com vontade de falar hoje, mamãe. Ok, Aninha. Eu espero que seu humor melhore, pra que seu dia possa ser mais feliz. Tá bom, mamãe. Até bem-dia. Bom dia, Aninha. Tudo bem com você? Bom dia, professora. Oi, Aninha. Olha o desenho lindo que o Leo fez. Ele é um ótimo desenhista. Eu não quero ver nenhum desenho. Credo, Aninha. O que aconteceu? Por que você está tão mal-humorada? Não aconteceu nada. Eu não quero conversar com ninguém hoje. Tá bom. Aninha, vem aqui nessa vizinha comer seu lanche com a gente. A gente está repartindo os lanchinhos. Marcos, me deixa em paz. Eu tenho meu lanche e não quero comer com ninguém. Eh, Aninha. Que bicho te mordeu, hein? Professor, o que a gente está fazendo aqui? Crianças, hoje é aquele dia especial que combinamos. Quem se lembra? Eu lembro. É o dia que a gente vai poder brincar com todos os brinquedos daqui da biblioteca. Isso mesmo, Marcos. Que legal! Mas nós tínhamos uma regrinha para o dia de hoje. Quem se lembra? Eu lembro, professora. A regrinha é que a gente não pode brincar sozinho. Tem que brincar em grupinhos. Repartindo os brinquedos com os amigos. Isso mesmo, Melissa. Quem quer brincar? Eu! Aninha, você não vai brincar? Eu até queria. Mas ninguém me chamou para brincar. Elisa, o que você acha de a Aninha brincar com o seu grupo? Ah, professora. A Aninha está muito mal-humorada hoje. A gente não quer que ela estrague nossa brincadeira. Aninha, podemos conversar um pouquinho? Só nós duas? Podemos, professora. Aninha, o que aconteceu com você hoje? Onde está aquela Aninha feliz, educada e que gosta tanto de brincar com todo mundo? Não aconteceu nada, professora. A aula hoje que está chata. E todos os meus amigos estão chatos também. Você dormiu tarde ontem? Eu dormi. E a minha mãe disse que eu estou mal-humorada por causa disso. Eu acho que sua mãe tem razão. Sabe, Aninha, quando a gente está mal-humorado, parece que todo mundo está ruim. As pessoas à nossa volta estão todas bem, mas a gente acha que é elas que estão chatas. Na verdade, seus amigos tentaram falar com você desde o começo da aula. Mas você não quis falar e nem tomar lanche com eles. Você disse que não queria falar com ninguém hoje. Mas eu queria brincar com eles. O que você acha de me dar aquele sorriso lindo de Aninha? Jogar esse mau humor fora e fazer um dia mais feliz? Essa é a Aninha que eu conheço. Que tal você ir brincar com seus amigos com esse sorriso lindo no rosto? Para semear esperança, é preciso amor, missão e criança. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança. Seja um anjinho da esperança.